Cadê as palmas? Cadê as palmas, galera? Alô, Brasil! Alô, Brasil! Papai chegou! A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tira o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa e meu carvão Não sabe compor, pode cantar minha mesmo Mas original, tu não grava não Fala mais de mim, mas não sabe trabalhar Mas o ataque é turquina de avião Meu galadinho, meu ragarim, vou estourando Tô pouco me deixando com a sua declaração A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar É o rei do choque do Brasil E a festa começou Brasil Para Lucas, é o padrão de estourar Olha aí Em nome de Araruna Produções A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Vira o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa e meu carrão Não sabe compor, pode cantar minha mesa Mas da original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais voada que turmina de avião Meu caladinho, meu racarim, vou estourando Tô pouco me deixando com a sua declaração Olha aí, velha mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tchurururu, tatatará Rasca pra curar Arrebenta nadir, rubor Solta nadir Lá vem mais som Lá vem mais som, lá vem mais som da de goveia